O meu futuro... Eu quero ser veterinária. Eu quero estudar polícia. Se não for professora, eu vou ser presidente do Brasil. Eu queria ser policial. Eu quero fazer muita coisa e eu não sei por onde começar. O pobre, o favelado, o negro, ele tá no banco de reserva, cara. E só quem vai te botar no jogo é estudo e leitura. Não tem mais nada. A educação tem um valor intrínseco. Pela beleza de você ver alguém pensando, Pela beleza de você ver alguém sabendo. Podemos dizer que todos os jovens brasileiros têm a mesma oportunidade? Claro que não. Botar o S na juventude, né? Então a gente vai falar sempre juventudes brasileiras. 38% dos jovens não estão no ensino médio e não estão no trabalho. A pergunta é onde eles estão. Ah, educação. Eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Eu pensava muito assim. E quem chega no final do ensino médio é mega power sobrevivente. A gente perde pro tráfico, a gente perde pra gratidez. A gente não consegue manter os meninos na escola. A cada momento que a escola abre mão de se dedicar a aprendizagem dos estudantes, ela está aumentando o custo da sociedade. A mesma escola mais chata salva milhares de vidas no nosso país. As sociedades que melhoraram seus índices econômicos, sociais, culturais, etc, investiram pesado em educação. A educação, ela não muda o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. A educação é meu norte, minha vela, meu leme. Sem ela, não tem sentido. Tem muito sonho, muita ideia, pouca gente escutando pra realizar. É essa força que a gente sente. Esse poder. Eu sou um defeito de fato. Dizem que jovens são o futuro da pátria. O que eles estão fazendo pra melhorar nosso futuro? O que eles estão fazendo pra melhorar nosso futuro? O que eles estão fazendo pra melhorar nosso futuro? Que vocês estão fazendo pra melhorar no caminho do nosso futuro? Amém?